Música O perigo, o Cezinha recupera, toca de lado, olha o chute, o Willi Alicete Gol, do Campinense William Alicete, camisa 9 Nossa, vai tentando levar, tocou no Milan, olha o chute Gol Do Botafogo Era o Renatinho quem estava ali O camisa 10 do Botafogo apareceu Luta pelo alto, bola fica viva, olha o CSP Alex bateu Gol Do CSP Acompanhado pelo Jornal da Paraíba.com.br Lá vem o Botafogo de longe, Renatinho Gol Gol Botafogo Lá vai o Thiago Reis, recebeu, olha o toque Gol Gol Botafogo Tiago Reis, camisa 9 Tchau 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 Tchau